Quero Sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Quero Sua alegria escandalosa Vitoriosa por não ter Vergonha de aprender como se goza Quero toda a sua pouca castidade Quero toda a sua louca liberdade Quero toda essa vontade De passar dos seus limites Ir além Ir além Quero Sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa 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 Quero toda essa vontade de passar com os seus limites Ir além, ir além Quero a sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa 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 E aí